Bom, o museu do Shrek Um áudio de todos esses pensamentos Que é a flor churra que você ama Amado, quantos meses é nada igual pra ver em casa Sem que ver, deve-se sofrer E o que nem joguei forte Não senti Para de me empurrar Viade, estou filmando É isso aí. Gente, que cidade linda Ah, vamos Lugar mais lindo Lugar mais lindo A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.